Na verdade, eu não sou boa como todos com coisas simples, não achas? Mesmo que eu diga que eu vou fazer as minhas tarefas, ao chegar a casa, sempre como doces. E no fim, eu adormeço em me importar com nada mais. Também tentei esforçar-me sem a ajuda de ninguém. Mas, mas, eu lembrei de um amoroso ao ver essa rosa vermelha. Pensei que não havia nenhum problema se eu não me escrevia e me confundava porque se te queria ajudar. Achei que a minha obrigação era ver sozinha um exemplo. Mas, mas, eu não consigo ser sozinha. Não consigo. Sinto a falta. Sinto a falta, namoro. Eu já, não consigo. Eu já, não consigo. Eu já, não consigo. Amém.